Hoje a mira tá certeira, não adianta se esquivar Eu vou atirar, essa é minha vibe E Pini não reage porque eu tenho que me atirar Eu quero saber quem é que transa Quem transa nessa porra Cê é o bicho é o mesmo, hein doido Ih, que coceiro Eu fui louco Vai começar a putaria É um fracassado Cora, cê não entendi Olá, tudo bem? Me acertou Me acertou Me acertou Ninguém Errou Eu vou te matar tanto que você vai morrer até a morte Se prepara É hora do duelo Oh guys Get ready to die Fudeu Você destruiu o meu ovo Santana, acabe com ela Ai Morri Esse é o menino que dá o piso Que morreu Piruleta, vira pra cima Oh, Taimão, vai lá Opa, Taimão Orea Oefto Yucks A 17 Han A A A